E aí, amigos, hoje a gente veio passear aqui no Parque do Universal. Tá um dia lindo, graças a Deus, não choveu igual ontem, quando a gente foi na placa de Hollywood. E eu tô super madura, ó. Olha só a minha camiseta aqui. A Carol disse que talvez eu consiga desconto. Será que eu consigo desconto? Seria ótimo se eu conseguisse desconto. Seria uma criança muito feliz se eu conseguisse desconto. Vai lá, Minions, me dá desconto. Eles começaram a construção de uma sessão de Harry Potter aqui. Então eles tão fazendo, tipo, aaaah! Meu Deus, mais uma pena que não tá pronto ainda. Bora pular, bora pular o muro. Bora pular o muro. Gente, eu tô, tipo, muito surtando por dentro. Muito. Gente, caralho, caralho, caralho! Olha que superação, gente. O que a gente não faz quando a gente gosta muito da amiga? Né, Mia? Vim comer no Panda Express com ela e a Carol. Tem um toque terrível de que uma comidinha não pode encostar na outra, como é no caso dessa lavagem que a gente tá vendo aqui. Foi muito difícil, mas eu consegui, gente. Tô vivendo ainda, ó. De maturidade, da minha camiseta. Ah, aproveita pra se experimentar só pra mostrar a camiseta mesmo. Uma viagem de experiência e a gente não tem dinheiro, é assim, eu vou registrar que tem um chaveiro do Bob's Ford com meu nome, mas não vou levar porque custa 8 dólares e é muito caro. Então eu fico aí na lembrança de vocês também. Se comprou... Uh, uma vida inteira de rosquinha! Inception do Inception. Tá feliz? Tchau, Universal! Tchau, brinquedos! Tchau! Tchau, meninas! Ah, não, de vocês eu não posso dar tchau aí. Mas o que é isso aqui? Tidewalk. Ai, que ricas! Ai, olha a Carol corrigindo a Mia. Não, é porque... Ah, a Mia não só fala inglês agora. Aham! É The Walking Dead, na verdade. Não é nem Citywalk, nem nada walk. É The Walking Dead. E a gente tá passeando por aqui porque o parque já fechou. Hoje fechava mais cedo porque é dia de semana. A gente tá indo na nossa loja inédita, que a gente foi todos os dias, desde que a gente chegou. Metade do nosso dinheiro lá. Metade do nosso dinheiro. Inclusive, obrigada, Carol, você fez eu comprar uma espalda do Zelda pro Castanhari dessa loja. A gente saiu do parque já, a vida de rico acabou. Mas amanhã tem mais, muito mais. Eu quero mais, um pouco mais. É isso mesmo que vai ter. A gente tá numa stay queria foda, onde você monta pelo tablet. Ó, você aperta, segura, joga no lanchinho ali. E ele vai montando o lanchinho com tudo que você quer. Caralho! Isso é muito foda. Você pode botar o que você quiser. Tipo, ó, a Carol tá botando dois queijos diferentes no lanche dela. E, cara, não é feitiçaria. É tecnologia. Eu tô sendo super adulta, tomando uma Blue Moon. Aqui, olha que foda. O copinho vem com uma larenzinha, porque essa cerveja é muito boa. Muito, muito. Né, Mia? Que é boa? Tá super entretida, vendo o que ela vai botar no lanche dela. Tá decidindo aí, gente. Cara, é mais difícil. Não é o ano de 2005, não. Acho que não. Não, Carol! Gente, os últimos updates são que na noite anterior, eu e Camila estávamos dançando loucamente. Músicas de 1995, enquanto a Carol só ria na nossa cara. Imaginando que os japoneses do hotel... Puta, tudo puta. E o Gamilho? As puta tão dançando música latina. Puta, tudo puta. E o Gamilho?